No vídeo de hoje a minha rotina noturna aqui nos Estados Unidos Vem comigo Já tomei meu banho e coloquei a minha roupa Vem comigo Hoje foi um dia que eu fui fazer compras, nadar na piscina do hotel Agora eu vou passear a noite e jantar fora Aí vocês vêm acompanhar a minha rotina aqui de noite nos Estados Unidos Bom, vamos dar um rolê então? Ainda tem gente nadando e ainda o clima tá muito gostoso E aí 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 Chegamos Como deu pra descansar bastante durante o dia Um parquinho de leve à noite Cai bem E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?